Mãe, eu tô aqui, a coisa apertou, me mandei pra vai E eu disse uau, eu tô legal, pegando mal, refazendo uau Agora aqui tá beleza, só chuchu beleza Lançando mula mula, cheio de firula Ai, 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 ai Pula, ula, lá, quero ver você dançar Pula, ule, lê, até eu posso fazer Pula, ule, lá, na noite de luar Pula, ule, lá, quero ver você dançar Pula, ule, lê, até eu posso fazer Pula, ule, lá, então pode começar Pula, ule, lê, até eu posso fazer Pula, ule, lá, então pode começar Pula, ule, lança, 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 ule, lan dançar, pula ulele, até eu posso fazer, pula ulele, na noite de luar, pula ulele, quero ver você dançar, pula ulele, até eu posso fazer, pula ulele, então pode começar. Noel, 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 no França, 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 França